Evangelho de Jesus conforme João, capítulo de número 13, o texto diz o seguinte Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus Levantou-se da ceia e tirou as vestes e, tomando uma toalha, singiu-se Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava singido Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse, o que eu faço não o sabes tu agora, mas saberás depois E disse-lhe, Pedro, nunca me lavarás os pés Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo Se eu não te lavar, não tens parte comigo Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, então não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado, não necessita lavar senão os pés Pois, no mais, no mais, todo está limpo Ora, vós estáis limpos, mas não todos Porque bem sabia ele quem o havia de trair Por isso disse, nem todos estáis limpos Depois que lhe lavou os pés, tomou as suas vestes e assentou outra vez a mesa, dizendo Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais, mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés Vós deveis também lavar os pés uns aos outros Porque eu vos dei o exemplo Para que, como eu fiz A vós façais vós também Amém Essa é a última semana de Jesus Esse, se dependermos do quarto evangelho Esse de João Esse é um dia antes Ou algumas horas antes de Jesus ser preso É na última ceia É na noite de quinta para sexta-feira Ele vai ser preso nessa madrugada E julgado injustamente nessa mesma madrugada Condenado pela manhã Sentenciado de manhã Às nove da manhã ele cumpre a sentença E às três da tarde ele é assassinado E Jesus vem De uma casa Naquela mesma semana Onde Alguém lavou os pés dele Alguém Ungiu Jesus E Enquanto ungia Chorava E Essa unção Jesus foi ungido três vezes E essa unção A última Que acontece em Betânia Aqui na Judéia Na Casa De uma pessoa importante Tem a presença de Marta Maria E Lázaro Que havia Que havia ressuscitado De entre os mortos E Jesus ali Tratado Por aquela mulher Maria Tendo os pés lavados A cabeça ungida O corpo Enfim E quando Judas tenta cercear Essa mulher Jesus diz É para a minha sepultura Que ela Preparou Esse trabalho Essa é a última semana De Jesus E ele resolve fazer Uma coisa fora do protocolo Ele que teve Foi ungido três vezes Tratado três vezes Uma dessas vezes A mulher lavou os pés Com lágrimas E enxugou Não foi com toalha não Foi com os Cabelos Enxugou Os pés de Jesus Com os cabelos E Nessa última semana Jesus quebra O protocolo Porque ele se levanta Da Mesa Da ceia Da comida Do jantar E faz um trabalho Típico De um escravo Quando Jesus Em Lucas Capítulo 7 Foi ungido Por aquela mulher Que Lavava os pés Dele Com lágrimas E secava Com os cabelos Enquanto Beijava os pés Jesus O Simão Dono da casa Disse para Jesus Pensou com ele mesmo Se esse homem Fosse de Deus Saberia quem é E qual é essa mulher E aí Jesus Dias atrás Falei sobre isso Jesus conhecendo O pensamento Do cara Diz para ele Olha eu cheguei Na sua casa E você não lavou Meus pés A pessoa Bem de vida O rico Ele tinha um escravo Em casa Pronto Para lavar Os pés Dos visitantes Então quando a pessoa Chegava de visita Da cidade Aquela época Não tinha pavimentação Não tinha Então a pessoa Chegava com os pés Sujos Empoeirados Pelo menos Empoeirados E aí Vinha ali o escravo Só com Com a parte Debaixo Da roupa E aí o escravo Vinha e Por favor Pegava a bacia Colocava o pé Da pessoa ali E lavava Os pés Da pessoa Secando com Uma toalha Deixando limpo Às vezes Lavava a sandália Também Para que essa pessoa Entrasse Na casa E não trouxesse A sujeira Da rua Para dentro Da casa Então aquilo é um trabalho De escravo É um trabalho Da pessoa Que tem menor Posição Numa casa E por isso Eu estou dizendo Que Jesus Quebrou o protocolo Ele Ele Do nada Levanta Pega a toalha Pega a bacia E se agacha Ou se ajoelha Senta Eu não sei Qual é a posição A Bíblia não diz Na frente Na frente De cada um Dos doze Discípulos E começa A lavar Lavar-lhes Os pés Nós temos Um título Que é palco De discussão No antigo testamento No antigo testamento Se alguém dissesse Eu sou um filho De Deus Era um problema Grave Porque Como assim Para você ser um filho De Deus Então pensa Na cultura grega Na cultura grega Os deuses Desciam E Faziam Filho Nas mulheres Aí tem Os semideuses Lembra do Hércules Esses caras Esse pessoal Da cultura grega Acreditava assim Para ser um filho De Deus Você tem que ser Um meio Deus Você tem que ser Um Um semideus Ou alguma coisa Parecida No antigo testamento O termo hebraico Filho de Deus É uma desinência Geralmente atribuída A anjos Por exemplo Em Jó 37 Onde tu estavas Quando eu Firmei as estrelas No firmamento E os filhos de Deus Rejubilavam Quem são os filhos de Deus Ali? Anjos Anjos Ou no capítulo 1 Quando os filhos de Deus Vieram se apresentar Diante do Senhor Veio entre eles Também Satanás Quem são os filhos de Deus? Anjos Quando Jesus É apresentado Pela primeira vez Como filho de Deus As pessoas Querem apedrejar Jesus Em João E Jesus pergunta Por qual Eu fiz várias Boas obras Hoje Curei E tudo mais Por qual Dessas boas obras Vocês querem Por qual Dessas boas obras Vocês querem Me apedrejar? E eles responderam Por nenhuma das boas obras Que fazes Mas porque tu Sendo homem Te fazes a ti mesmo Deus Dizendo que é o seu Filho Então ser um filho de Deus Era um problema Falar Eu sou um filho de Deus Era um problema É... No antigo testamento Mas em João Capítulo 1 A gente vai trabalhar hoje O capítulo 13 Mas só um Nessa introdução rápida Porque eu não vou demorar Em João Capítulo 1 A Bíblia diz assim Versículo 6 Houve um homem Enviado de Deus Cujo nome era João Ele veio para testemunho Para que Testificasse da luz Para que todos Cressem Por ele Ele não era a luz Mas veio Para que testificasse da luz Ali estava a luz Verdadeira Que alumia Todo homem Que vem ao mundo Estava no mundo E o mundo Foi feito por ele E o mundo Não o conheceu Veio para o que era seu E os seus Não o receberam Mas A todos Quantos O receberam Deu-lhes O poder De serem Feitos Filhos De Deus Todos Quantos O receberam Deu-lhes O poder De serem Feitos Filhos De Deus Se você recebeu O Senhor Você recebeu O poder De ser Feito Filho De Deus Filho de Deus E eu queria deixar Três pontos Para a gente pensar Nesses dois assuntos Primeiro Deus Não errou Não errou Ao te chamar De filho Deus não errou Ao te chamar De filho Vem comigo no assunto Do capítulo 13 Jesus se levanta Da mesa E faz o trabalho Que é o trabalho De um Escravo Jesus se levanta Da mesa E faz um trabalho De escravo A princípio Pode Ser que os discípulos Pensaram Mas Como assim Ele vai fazer isso Comigo Não pode E aí Jesus Quando Pedro Fala isso Jesus diz para Pedro O que eu faço Você não sabe agora Mas você saberá Depois Ele Jesus Ele não estava Emocionado Ele não estava Agindo Sobre o poder De emoções Jesus Não estava Equivocado Ele não estava Errado Dando uma bola Fora Naquele momento E ele também Não estava Sendo levado Por emoções Externas Não Aquele foi Um trabalho Consciente Aquela foi Uma atitude Pensada Que tem Todo Que tem todo Contexto Quando você Lê o texto Você percebe Que tinha uma bacia Tinha uma toalha Jesus pensou Ele preparou Um cenário Aquilo é um trabalho Consciente De alguém Que tem Todo O poder E que nada Escapa Da sua Onisciência Você entende isso? Ele é Onisciente Significa Que ele Sabia Todos os detalhes Da vida De cada discípulo Que ele vai Lavar os pés E isso Para mim Quando eu Falo isso Quando eu Penso nisso Toda vez Eu arregalo Os olhos E eu vou Explicar Por que Jesus É Onisciente Ser Onisciente Significa Ser alguém Que Sabe Todas As coisas Todos os Detalhes Da vida De todo aquele Pessoal Que estava ali Que ele Lavou os pés Antes Antes que Esses fatos Acontecessem Não é que ele Sabia Porque ele Descobriu Não é porque ele Sabia Eu não estou dizendo que ele Sabia porque alguém Contou pra ele Não é que ele sabia Porque ele viu Alguma coisa Ou ele ficou Desconfiado de alguma coisa Jesus é Onisciente E ele Sabe Tudo A teu Respeito Ele sabe Tudo A meu Respeito Por exemplo Ele sabia Todos os detalhes Da tua vida Antes que esses detalhes Acontecessem Antes que os fatos Acontecessem Ele sabia Como você Viveria Ele sabia O que você fez Ontem à noite A semana passada A vida inteira Ele sabia Como você Viveria Antes que você Nascesse Ele já sabia Como estaria O teu coração Nesse culto Nesse culto Antes de você Chorar Eu não estou falando Chorar à noite Não Antes de você chorar Na maternidade Antes de você chorar A primeira vez Ele já sabia Como estaria A tua alma Nessa noite Nessa manhã Para ouvir Essa palavra Ele sabia Como você estaria Ao sentar Nessa cadeira Ele sabia É assim Com você É assim Comigo Foi assim Com aqueles Doze apóstolos Naquela mesa Ele sabe Ele sabe Como está A sua alma Agora Ele sabe Como está A sua alma Agora E saber disso É Como que eu vou dizer É terapêutico Saber isso Por que? É terapêutico Saber que Jesus Sabia tudo Que eu vivi E que ainda não terminou Porque eu estou vivendo Mas ele não apenas sabia Ele sabe agora Ele sabe agora Veja Jesus sabe qual é o seu próximo passo Olha Ele está falando com você hoje Mesmo sabendo quem você é Mesmo sabendo o que você falou Mesmo sabendo o que você Não falou Mas pensou Mesmo sabendo o que você aceitou Mesmo sabendo o que você rejeitou Mesmo sabendo as bobagens Que você fez ou falou Mesmo sabendo os lugares Que você pisou Mesmo sabendo as coisas Que você aceitou E não devia ter aceitado Mesmo sabendo as coisas Que você rejeitou E não devia ter rejeitado Ele fala com você Mesmo assim Ele sabe tudo E mesmo assim ele fala Veja, aquela mesa está completa Doze homens Doze homens que devotaram Naquele texto É as últimas horas De Jesus Aquele momento, àquela altura Aqueles doze homens Devotaram Os três últimos anos e meio Três anos e meio As últimas quarenta e duas semanas Quarenta e duas semanas Que eu falo de anos Tem uma conta aí Quarenta e duas vezes sete e tal Enfim Mas vamos lá Eles devotaram Esses três anos e meio últimos Para seguir Jesus Esses são os discípulos São O nome que vai pegar depois É os apóstolos São os apóstolos São os responsáveis Pelo futuro Esses caras dessa mesa São os responsáveis Pelo futuro Da igreja na terra Pensa nisso Eles que vão Ordenar Diáconos Jesus nunca falou De consagrar diáconos Eles que falaram Jesus nunca falou Para estabelecer presbíteros Eles que falam isso aí Eles são os homens Responsáveis pelo futuro Da igreja E Jesus sabia Presta atenção comigo Onde cada par De pés De cada um daqueles doze Havia pisado naquela última semana Ele sabia que Judas Havia pisado no terreno Da traição Ele sabia que Pedro Havia deixado Suas pegadas No terreno do medo Da incerteza Ele sabia que Tomé Deixara rastros No campo da dúvida Na sua alma Antes que Tomé falasse Alguma coisa E olha aqui Jesus sabe onde Onde estão suas pegadas Também Ele sabe Onde você tem andado Ele sabe O que você tem Pensado Ele sabe O histórico Verdadeiro Dos seus últimos movimentos Ele sabe Como está O teu coração E tua alma Nessa manhã Ele sabe Ele sabe Mas tem uma coisa Interessante Acontecendo aqui Mesmo sabendo Os últimos movimentos Daqueles doze homens Mesmo sabendo Os próximos movimentos Porque Jesus é onisciente A palavra Omni Do grego É tudo É tudo Ele tem ciência De tudo Fora do tempo Ele sabe tudo Que eles fizeram Até ali E ele também Sabe tudo Que eles fariam Depois Ou tudo que eles farão Saindo daquela mesa Ele sabe Que Judas Vai sair dali Vai se atrapalhar Todo Vai buscar os policiais Ele sabe Que Pedro Vai negá-lo Três vezes Ele sabe tudo Jesus Sabe tudo E mesmo sabendo O que eles fizeram E mesmo sabendo O que eles fariam Mesmo sabendo Os últimos movimentos E os próximos movimentos Dos discípulos Ele aceita Se levantar Se levantar Com uma bacia E lavar Cada um Deles E isso é fantástico E isso é fantástico Jesus Sabe onde os seus pés Pisaram Irmão Ele sabe E mesmo assim Ele lava Jesus sabe Onde os seus pés Irão pisar Sabe E mesmo assim Ele limpa Mesmo assim Ele lava Veja Pastor O senhor está falando Que Jesus Está perdoando Pecados Antes de serem cometidos Bom Não é bem isso Que eu estou falando Mas o que eu estou dizendo É Jesus sabia Onde cada par de pés Pisaria naquela noite Naquela madrugada Naqueles dias Para frente E mesmo assim Ele limpa Mesmo assim Ele lava E quer que eu te diga Uma verdade Porque aí já é demais Perdoar o que Já foi Lavar Mas mesmo sabendo O que vai acontecer depois É muita graça É difícil Perdoar uma pessoa Que fez O que fez Com a gente Mas você Perdoar uma pessoa Sabendo O que ela vai fazer De novo É graça É graça Porque esses homens Que eu estou falando São os discípulos Veja Jesus está limpando Não pessoas Incrédulas Que não conhecem A ele Jesus está limpando Aqueles que o conhecem Em detalhes Ele está lavando Os pés Daqueles homens Que sabem bem Quem ele é Jesus está lavando Aqueles que vão Pregar A respeito dele Jesus está limpando Jesus está limpando Mas ele lava Aqueles que andam Andam com ele Também Jesus não veio Só para os perdidos Porque Ah Jesus não veio Expulsão Mas para os perdidos Ok Mas uma vez que você Foi alcançado por Jesus Você deixou de ser perdido Certo? Você agora Você agora tem um senhor Você é um discípulo Você tem Jesus E você agora Canta para ele Louva a ele Glorifica o nome dele Exalta ele Fala dele Anda com ele Conversa com ele Ora a ele Sente a presença dele Tudo certo Só que discípulos Também sujam os pés Só que discípulos Também sujam os pés Discípulos também pisam Onde não deviam pisar Discípulos também andam Onde não deviam andar E Jesus Está fazendo isso Ele lava Aqueles que Andam com ele Aí estão os organizadores Da igreja Esses doze São os organizadores Da igreja Os líderes Os caras Os apóstolos Os Legisladores Da fé Eles que vão definir Sobre o divórcio Como é que funciona Eles que vão falar Sobre apostolado Quem é consagrado Como é que funciona Voto Eles que vão tratar Esses caras São os líderes Da igreja Os legisladores Da fé E quando Jesus Chega perto de Pedro O Pedro diz assim Para Jesus Não O senhor nunca Pode lavar Os meus pés Pelo amor de Deus Misericórdia Jesus diz uma coisa Que eu repeti Na leitura Deu às vezes Jesus diz assim Para ele No versículo 8 Se eu não Se eu não te lavar Você não tem parte Comigo O discípulo Que não é lavado Por Jesus Mesmo depois De andar com Jesus Não tem parte Com Jesus O discípulo O discípulo Anja Sobre de Jesus Mais do que A maioria A maioria A maioria da sua Casa Da sua Rua Do seu emprego Do seu trabalho Sei lá E eu digo Para você Esse tipo de gente Também precisa Da limpeza De Jesus Também precisa Da bacia De Jesus Da toalha De Jesus Da lavagem De Jesus E quando Não misericórdia Porque teologia Porque não sei o que Porque E Jesus está dizendo Cara Se eu não te lavar Você não Tem parte Comigo Segundo O perdão De Jesus Não é um perdão Irresponsável O perdão De Jesus Não é irresponsável Deixa eu falar Para você Sobre o conceito Do hominismo A palavra Omni Daí vem Dessa palavra grega É que vem o tal Do onisciente Onipresente E onipotente Tipo assim Onisciente Ele sabe Tudo Onipresente Ele estava lá Não foi alguém Que contou para ele Não leu em lugar nenhum Ele estava lá E onipotente Ele pode Tudo E eu acho Que isso Esse Esse homini Triplo Esse tripé De que ele Ele sabe tudo Ele estava lá E ele pode tudo Transforma a gente Em verdadeiros adoradores Porque é o seguinte Porque é o seguinte Deixa eu tentar explicar Deus sabe tudo Sobre mim Não há uma página Da minha vida Que Deus não saiba Não há uma palavra Dita na escuridão Que ele não tenha ouvido Não há um olhar Um olhar meu Que ele não tenha visto Uma intenção Deus sabe tudo De mim E mesmo sabendo Quem eu sou Ele cuidou Para que o evangelho Me alcançasse Vou virar o tabuleiro Agora Deus sabe tudo A seu respeito Ele sabe Quando você aprontou E tua mãe morreu Sem saber Ele sabe Quando você Escondeu Do teu pai Ele sabe Quando você Mentiu Para ter lucro Ele sabe Do troco Errado Que você Ficou quieto Para receber lucro Ele sabe Deus sabe Tudo Tudo A teu respeito Ele não apenas sabe Ele estava lá Ele não apenas é onisciente Ele é onipresente Ele estava lá Ele acompanhou Doeu nele Cada pecado teu Cada blasfêmia Cada falta de educação Cada grosseria Com teu filho Com tua mãe Com tua mulher Com teu marido Com teu cachorro Ele viu Ele viu E mesmo assim Ele cuidou Para que o evangelho Chegasse até O teu coração Isso nos deixa De joelhos Porque Deus Você pode estar enganando Teu pastor Você pode estar enganando Tua mãe Você pode enganar Teu pai Você pode enganar Teu patrão Sei lá Teu Teu mulher Teu marido Você pode enganar Quem for Mas Deus Mas Deus não está enganado E saber disso Transforma a gente Num verdadeiro adorador Porque ele é sabedor de tudo O sabedor de tudo Decidiu fazer de você Sabendo tudo a seu respeito Um filho Se o mundo fosse Um orfanato gigante Talvez você não seria um bom partido Para um pai adotar alguém Se o mundo fosse um orfanato gigante E tudo que você fez Falou Pensou Estivesse num livro Ninguém seria adotado Ninguém seria adotado E Deus Não apenas sabe de tudo Ele estava lá E ele olhou para mim Para você E disse Eu vou acreditar na tua vida Eu quero você Eu quero você Comigo Deus não errou Ao te escolher Deus não errou Quando chamou você de filho Deus não errou Na filiação Não O texto de João Capítulo 1 Versículo 12 Diz assim Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus A palavra poder No grego Não é poder força Não é poder dunamis Não é poder explosão A palavra poder Nesse texto É a palavra exousia Do grego Que significa licença Permissão Possibilidade Aquele que crê em Cristo Recebe a possibilidade Recebe a possibilidade De ser transformado Em um filho Em uma filha De Deus A palavra filho Última exegese Que eu faço Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto de fazer Muitas exegeses Que fica muito técnico O assunto Mas a última exegese Que eu faço A palavra filho No grego Tem duas palavras Para filho No grego Que eu sei Tem mais Mas enfim As duas mais recorrentes É a palavra Ruiós Que é filho Tipo assim Quando Jesus falou assim Você é filho Filho de Belial É Ruiós Por exemplo Você Fulano Filho de Beltrano Ruiós Que tem a ver Com descendente Enfim E tem a palavra Outra palavra grega Que é a palavra Tecton No grego E essa palavra É que é usada Em João 1.12 Quando diz assim Deu-lhes o poder De serem feitos filhos Não é Ruiós E a palavra É Tecton E essa palavra Tem a ver Com agraciado Adotado Escolhido É um Sabe Um lugar Que dias atrás A gente adotou Um cachorrinho Viralatas A gente estava indo Comprar ração Para o nosso cachorro E tinha uma feirinha Lá na frente Aquela feirinha Já é para pegar Quem gosta de cachorro Aí está lá O cachorrinho Sem pai Nem mãe Sem saber Tem lá uns quatro filhotinhos Olhou um para o cara Do outro Está lá em casa Está crescendo Porque vira lá Vai ficar desse tamanho Lascou agora E agora Dá para dar para outra pessoa Não dá Porque pega Amor Acabou A palavra grega Aqui É essa Deus Você não tinha nada Para oferecer Eu não tinha nada Para oferecer Deus não é Meu pai Porque é negócio Para ele Deus não te salvou Porque é negócio Para ele Deus não te salvou Porque para ele É vantagem Deus olhou para você E você não tinha Nada Para oferecer E mesmo sabendo Tudo a seu respeito Ele veio para Transformar você Em um filho Amado Dele Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Porque Deus É um filho Unigênito Para que todo Aquele que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Veja Esse versículo É o mais conhecido Dos evangélicos Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho E gênero Para todo aquele Que nele Vamos lá Vamos dividir em quatro partes Duas de Deus Duas de nós Duas nossas Ele amou Ele deu Vê o versículo Deus amou o mundo De tal maneira Ele deu Ele amou Ele deu Duas partes Para nós Nós cremos Nós vivemos Todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna Mas agora Uma coisa Precisa ficar clara aqui Os filhos Não tem nenhum mérito Ao nascer Você não vê Numa sala de parto Eu assisti O parto do Júnior Da Camila Eu não consegui Porque a Camila Nasceu Sem A gente não estava Deu a hora Chegou lá Nasceu Mas o do Júnior Foi mais programado E tal Eu ouvi Você não vê Um pai Uma mãe Um médico Ou os familiares Agradecendo a criança Que nasceu Porque filho Não tem mérito Para nascer Não é Não é por causa dele Que ele vai nascer O trabalho Não é Ninguém parabeniza Uma criança Por ter nascido Oh Campeão Aí sim Você Puxa Se não fosse Seu trabalho Não ia ter Existe isso Não Ninguém chega Na criança Parabéns Você É o cara Você Não Todo trabalho É da mãe A mãe alimenta Se não é o cordão Blicar A criança nem respira A mãe alimenta A mãe Proveu o ar A mãe Carrega no ventre A mãe Sofre A mãe A mãe sente As dores Na hora do parto A mesma coisa A mãe faz A força A mãe sente A dor A mãe Força Para o filho Nascer A mãe Faz tudo Todo trabalho É da mãe E a mesma coisa Acontece na salvação Todo esforço É de Deus A dor É de Deus O trabalho É de Deus E você Apenas nasce Você apenas Recebe Você apenas É agraciado Pelo evangelho E todo trabalho Vem de Deus O perdão de Jesus Não é um perdão Irresponsável Esse é o perdão Mais responsável Que você já viu Ou que você já ouviu falar Porque ele sabe tudo A seu respeito E mesmo assim Ele te lava Ele sabe tudo A seu respeito E mesmo assim Ele te chama Não foi você Que Jesus Cristo Diz assim Não foram vocês Que me escolheram Fui eu Que escolhi vocês Foi eu Que escolhi vocês Sabe aquele negócio Estranho Que entra no nosso coração Quando você entra Numa igreja É ele Não é pastor Não é igreja Não é coral Não é banda É ele Sabe aquele negócio Que faz você chorar Na presença É ele Sabe aquele Que quando você entra Você sente temor Na sua alma Às vezes arrepia Arrepia as costas Ou dá um negócio É ele Não tem nada a ver Com a gente É ele Todo trabalho É dele Tudo vem dele Porque dele E por ele E para ele São todas as coisas Jesus está lavando Os homens Que mais sabem Sobre ele Pensa nisso Ele está limpando Aqueles homens Que mais convivem com ele E ele está dizendo Aqueles que convivem com ele Se eu não te lavar Você não tem parte Comigo Se eu não te lavar Você não tem parte Comigo Talvez eu esteja falando Aqui para homens Ou mulheres Que conhecem bastante Jesus Sabem Jesus No grego No hebraico No aramaico No latim Tudo mais Talvez eu esteja falando Com homens e mulheres Que pregam sobre Jesus E falam de Jesus E cantam para Jesus E eu digo para você A gente também Precisa ser lavado Por Jesus A gente também Precisa da limpeza De Jesus Terceiro A gente encerra Senão não acaba A graça É uma conta Que não fecha Graça É uma conta Que não fecha Justiça De um lado Amor Do outro Essa foi a pergunta Que os homens Fizeram a Jesus Quando Estavam com aquela mulher Que foi pega Num ato adulterando Aquela pergunta Difícil de responder A pergunta foi assim Moisés nos disse Que nós temos o direito De matar essa mulher A pedrada O senhor é o pregador Do amor Agora tem essa mulher Que foi pegando Para o lado adulterando E aí O senhor continua Pregando o que o senhor fala Contradizendo o que Moisés mandou O senhor dá-nos A chance de obedecer O que está escrito Na bíblia E Anulando a sua pregação Amor ou justiça? Amor ou justiça É uma conta Que não fecha Para mim A graça A graça Não fecha a conta Imagina que você Está no supermercado E aí você Faz uma compra De um carrinho Cheio Para passar um mês E aí quando chega Na sua vez De pagar Passa o último Negócio Lá no digital Lá no De barras Faz Tum Toca uma sirene E aí chega o dono Do supermercado O gerente Ou coisa que o Vale Fala Você é o nosso Milésimo cliente Dez mil clientes Você é esse número Foi sorteado Não paga nada Essa compra Ficou de Graça Não fecha a conta Só peraí É de graça Mas alguém comprou Alguém pagou Por isso aqui E eu estou levando Mas não fui eu Que paguei Mas alguém deve pagar Alguém fez isso aqui E para mim Está indo De graça Graça É uma conta Que não fecha Por exemplo Jesus saber O que você pensou Falou Foi E tal E mesmo assim Te chamou Para mim É uma conta Que não fecha É amor É amor É muito amor Tipo assim Ele sabe tudo E mesmo assim Ele ama Isso sim é amor Ele sabe tudo E mesmo assim Ele chama Tem marido Que ama a mulher Porque não sabe tudo A respeito dela Ou mulher Que ama o marido Porque não sabe tudo O dia que souber Fala Vou pôr na balança Aqui hein Vamos ver O que que sobe Vamos embora Fazer as contas Ele sabe tudo E mesmo assim Ama Ele sabe tudo E mesmo assim Chama Ele sabe tudo E mesmo assim Se oferece Para limpar Essas caras Eu não sei explicar Mas essa palavra Dessa manhã É para dizer Que ele sabe Exatamente Onde você pisou E ainda assim Ele te lava Essa manhã Ainda assim Ele quer lavar Você Essa manhã Ele quer limpar Você Essa manhã Aquele dia Era uma ceia Hoje Também Aquele dia Jesus estava Com os seus discípulos Hoje Também Ele está aqui Entre nós Ele não está aqui Porque eu estou falando Eu estou falando Porque ele disse Que estaria É o contrário Ele disse Se a gente tiver Dois ou três reunidos Aí eu estou No meio deles Ele sabe tudo A seu respeito E mesmo assim O dedo Gracioso dele Apontou para você Eu quero você Eu chamo você Eu quero você Comigo E quer que eu te diga Uma coisa Não perca tempo Fazendo as contas Não vai bater as contas Pastor Mas logo eu Então logo você Mas pastor Ontem Eu estava fazendo Então logo você Logo ontem Mas pastor Uma pessoa como eu Eu sei Na graça As contas Não batem Apenas se entregue Seja passivo E permita Que ele limpe A sua alma De verdade Contas Não batem Com Deus Se você pegar O caderno A caneta Não vai funcionar Não vai funcionar O texto de hoje Jesus Cristo Lava aqueles Que já são discípulos Jesus Cristo Está preocupado Com aqueles Que já conhecem Ele Jesus Cristo Está preocupado Com aqueles Que Falam Dele Que trabalham Para ele E Jesus Naquele dia Naquela noite E hoje Aqui Nessa manhã Está pronta Para limpar você Limpar a sua alma Senhor Senhor Mas não Essa palavra Jesus Está dizendo o seguinte Se você não te lavar Meu filho Você nem tem parte Comigo E Pedro Disse assim Eu não sou bobo Então lava logo Tudo E aí Jesus Você não precisa Você é um cara Que não precisa lavar tudo Tem algumas coisas Que tem que lavar Mas não é tudo O resto Está limpo O resto Está limpo Eu Eu não tenho a mínima Ideia do que Deus Está falando Para cada um aqui De que essa palavra Está sendo traduzida Pelo Senhor Para cada cabeça Cada coração Que está aqui Essa manhã Homens e mulheres Que andam com Jesus Que falam de Jesus Precisam ser limpos Por Jesus também Você aceita A limpeza De Jesus A bacia De Jesus A água De Jesus A toalha De Jesus Que Deus abençoe vocês Em nome do Senhor